Uma babá que foi ofendida pelo patrão vai ser entendizada em 3 mil reais por danos morais. Para o TST, o comportamento do empregador feriu a dignidade, integridade física e o bem-estar individual da trabalhadora. Com base no depoimento de testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, com sede na capital paulista, entendeu que a babá passava por situações que afrontavam a dignidade e manteve condenação imposta em primeiro grau, que determinou o pagamento de 7 mil reais de indenização à empregada. Segundo a trabalhadora, por diversas vezes o patrão a destratou, xingou, ameaçou e humilhou, o que teria causado estresse emocional, além de ferir a honra e moral dela. O patrão recorreu ao TST questionando a condenação e o valor da indenização. O relator do caso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que o poder do empregador deve se ajustar aos princípios e regras constitucionais que estabelecem o respeito à dignidade da pessoa humana e ao bem-estar individual e social. O ministro ainda avaliou que a caracterização do dano estava provada e, para se decidir em sentido contrário, seria preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Mas, em relação ao valor, o relator levou em conta que o empregador era pessoa física e a relação de trabalho se dava em ambiente familiar. Por unanimidade, a turma reduziu a indenização para R$ 3 mil.